Oi, eu sou a Laís e Paula e esse é o Saúde da Gente. Dessa vez, a gente vai te trazer informação em ritmo de carnaval. E é claro, a saúde não para. Além das unidades de urgência e emergência que funcionam 24 horas, como o Complexo Hospitalar Gente e o Filho, a UPA Caxias, a Maternidade Carmosina Coutinho, o Hospital Infantil Doutor João Viana, o SAMU, Caxias também conta com as unidades básicas de saúde do programa Saúde na Hora, que estarão em funcionamento durante o carnaval. Das 16 unidades básicas do programa Saúde na Hora, que funcionam em horários alternativos, nós temos 10 que funcionam no período noturno, que é das 18 às 22 horas, e 6 que funcionam no final de semana, que é das 8 até as 14 horas. E esses serviços estarão abertos até a segunda-feira de carnaval, para poder também dar mais assistências, prestar mais qualidade, ter mais serviços de saúde disponíveis a todos vocês. Você que tem uma queda de pressão, você que está com algum problema, que seja mais pontual. Os problemas graves continuam, claro, indo para os serviços hospitalares, pronto atendimento. Legenda Adriana Zanotto